Olá e sejam bem-vindos a mais um vídeo da ProDJ, o meu nome é Diogo Terreiro e hoje vamos falar de um tema um bocado controverso, que é a inteligência artificial e talvez este seja o primeiro vídeo que daqui a alguns anos nos possamos rir e pensar que coisa tão primária que isto era nesta altura. No entanto, é uma coisa super, super futurista, eu acho, e eu vou falar aqui um pouco, vou falar um pouco do chat GPT, que acho que é o mais conhecido, portanto o chat GPT é aquilo que chama um chatbot, ou seja, nós podemos literalmente conversar com ele, fazer-lhe perguntas, tirar dúvidas e ele vai de alguma forma agir como se fosse um Google com superpoderes e vai literalmente tentar responder às nossas perguntas. Vamos ver como é que podemos usar isso na música. Portanto, se procurarem no Google chat GPT, mas pronto, é openai.com, que é a empresa, barra blog, barra chat GPT, pois vêm aqui fazer um login, podem registar-se logo com uma conta do Google vossa, eu vou escolher aqui esta da ProDJ, mais rápido que isto é impossível. Portanto, ele dá-nos aqui uma série de exemplos, etc., mas eu agora quero mesmo é tipo fazer, pá, vou fazer tipo uma música tipo tech house, vou dizer assim, I'm a beginner in music, 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 music production, please teach me how to make a bass line like James Hype. Deixa eu ver o que é que o gajo diz. Yeah, 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 ok, ok, blá 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 blá, choose the right synth, ok, o gajo diz, portanto, ele já está a dizer que o James Hype usa o sermon máximo, porque são dois vestes que por acaso eu tenho, depois ele diz, ah, ok, tens que chegar no MIDI, tem que ser simples, e não sei o quê. Portanto, o gajo basicamente, tipo, está a dar aqui uma espécie de perfil geral, até está a dar uma resposta bastante complexa, até está a dar uma resposta bastante complexa e a explicar, tipo, onde é que o James Hype vive e como é que os bass line dele passeiam e onde é que andaram na escola, mas eu quero uma cena mais concreta, eu vou dizer assim, ok, How can I program a James Hype, oi, 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 peraí, a James Hype preset in Ableton Live, toma, deixa eu ver o que é que o gajo diz. Ok, suitable synth, portanto, o gajo está a dar, o gajo está a dar a mesma, o gajo está a dar a mesma resposta. Não, show me how to use Ableton operator to create a preset for a baseline like James Hype. Tesco. Step by step, ok, abre o MIDI, mete o operator, set voices to 1 in the global sign wave, increase the volume, bitababum, bitabum, bitabum, bitabum. Portanto, o gajo, o gajo de repente, já está aqui a dar uma receita de como é que eu posso... Já está a falar de FavFilter Saturn? Já, ok, tipo, mega resposta em, tipo, sei lá, cinco segundos. Já, vamos, vamos, vamos experimentar. Vamos experimentar, vou pôr aqui um lado a lado, um ao outro, que é para, aliás, deixa-me tirar aqui um bocadinho do zoom, ok, agora vou pôr aqui assim, vou pôr o meu button aqui, ok, então, vá, vamos pôr um operator, vamos pôr um operator aqui, e o gajo diz, ok, voice is the one, já temos uma voz só, as outras estão desligadas, depois sine wave, também já está, depois increase the volume, ok, increase the volume, já está, sim. In the filter section, filter section, que é esta, low dose, low dose, ok, increase the resonance 30%, 30%, this will add some character. In the envelope section, envelope, envelope é aqui, in the envelope section, adjust the attack decay and release parameters to create a suitable quick attack and medium decay time, medium decay time, vamos pôr tipo assim. Add some distortion or saturation to the sound, blablabla, ok, está bem, então, vamos lá, vamos pôr um saturator, e vamos, vamos puxar aqui um bocadinho por isto, já vai ver. Hum, só se você não acertou. Hum, bem mal. Está bem fraco. Bom, para criar basslines tipo James Hype, hum, acho que o ChatGPT aqui, provavelmente, não, não está a conseguir, não está a conseguir, não está a conseguir fazer. Vamos experimentar de outra forma. Vamos ao YouTube, e vamos procurar uma música, e vamos dizer, eu quero fazer um bassline igual a esta música, ok? James Hype, vamos procurar, deixa-lá ver, hum, este caso quase que nem tem música original, não é? Ferrari, deixa-lá ouvir isto. YouTube vai-me já bloquear. Ok, vou dizer assim, ok. Bassline, like the track, Ferrari, by James Hype. Ok, in, Elton Life. Já está a dar a mesma resposta que estava em cima. Ok, diz que é o Serum. Agora já está aí para o Serum. Ok. Bom, se calhar, este vai funcionar melhor. Tá bom, vamos lá. Vamos lá aqui no Serum, parabéns. Então, vou tirar o Operator. Vamos aqui, Serum. Ok, mas está a dar as mesmas respostas, built-in de Saturn, não sei o quê. Bem, initial preset, analog BD, sine wave, for oscilator A, lower the octave menos duas oitavas no oscilador o volume 50% 50% na secção escolhes o low 18 low 18 cutoff 400 já estava lá mais ou menos cutoff 400, depois ressonância 20% ressonância 20% no envelope vamos pôr o ataque, o decay e o release parameters quick attack and medium decay add some distortion saturation está a dar exatamente a mesma receita só que com o ok me 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 nos what what keys should should I play to make a bass like Ferrari 4 note, F minor, bom, pelo menos o cara diz as notas, ok, portanto, F on the second lowest F key, then you go to G sharp, G sharp, followed by the C sharp, C sharp, e lá, melhor ir aqui se cair, C sharp, and then you go to F again, e aí eu vou buscar aqui um loopzinho do tech house do infinito, a ver se isso sobe para, sei lá, real house, deixa lá ver, vou pôr um bocadinho mais rápido, Isto está fixe, está a ver? No entanto, aquela baseline está bem podre, mas... Temos baseline criada pelo chat GPT. Como veem, isto é tudo um bocadinho assim, ainda meio esquisito. Mas eu acho que ele já, de alguma forma, já consegue fazer algumas coisas mais fixas. Por exemplo... Tell me a chord progression for this song. Ok, portanto em F minor ele diz para fazer esta progressão. F minor, portanto... Ok. What keys are in these chords? These chords. Ok? Imaginem que eu não sei, não é? Neste caso por acaso eu até acho que sei. Mas... O gajo diz tudo, está a ver? Ou seja, por exemplo, se eu quiser vir buscar aqui um... Sei lá... Vamos para o wavetable. Por exemplo, imaginem que eu quero pôr aqui o wavetable... Pá, vou fazer aqui um pedzito, tipo fácil, ok? Ulalá! Ok. E agora vou fazer aqui uma progressão de acordes, imaginem. Pronto. E eu vou usar as notas que ele diz. Ou seja, vou... F... F... A bemol, que é o G sharp... E C, ok? Aham... Eu por acaso tenho uma técnica que é... Duplico logo isto e provavelmente a coisa chega lá. Portanto, este é... É engraçado porque acho que diz B sharp, mas na realidade é C, não é? Continua C. Portanto, esta é que vai chamar D sharp. Depois aqui vamos para C sharp. E sharp. E sharp é F, tem piada. E aqui é G, outra vez. E depois vamos aqui para B bemol. B bemol é A sharp. Depois D bemol, que é C sharp. E depois aqui é F. Ok. Está bem. Aham... Deixa eu ver como é isto tudo. Olha que... Não sei, não sei. Bom... Isto é só para terem uma ideia. E agora, por exemplo, vou dizer assim... Tell me... Melancholic... Está bem mal escrito. Esse inglês, senhor Diogo, já não está... Melancholic. Ah, é melancholic. Depois não ia adivinhar. Melancholic melody to play on top of these chords. Tumba. Sure. Mas está sempre bem disposto. Deve beber bastante café. Ok. Olha... This melody is based on the... Aeolian mode. This can vary. Ok. Está bem. Tranquilo. A gente dá já aqui um grande Aeolian mesmo. Cheio da massa. Cheio da alioli. Ah não. Aeoli. Ah. Ok. Então... Deixa eu lá ver. Primeiro vou pôr aqui as notas e depois logo vemos o que é que é. Portanto... Coiso. F. Eb. 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 Sim. Db. Ok. Db é o mesmo que C sharp. Ok. Está-se bem. Na boa. Db. Ok. Acho que vou pôr três vezes a mesma cena. Depois esta. Depois esta. Ok. Hum. Deixa eu ver como é que isto soa. Vamos assumir. Vamos assumir que a coisa está... Pronto. Ah. Deixa eu pôr aqui. Oh. Quer dizer. Não é? Assim de repente... Oh Diogo. E se arranjássemos um preset um bocadinho mais interessante? Se calhar não te fazia mal nenhum. Pois sim. Que isto realmente parece uma música de um jogo daqueles tipo de 1993. Não é verdade? Pois. Está tudo bem. Bom. Isto de James Hype já... Já tinha o que tinha a dar. Já. 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 Já teve melhor. Não é? Hum. Mas por exemplo. Se a gente pegar naquele pad. Meter aqui um LFO Tool. Que é um truque que eu costumo fazer às vezes. Que apanho este Transgate. Que é... É fixe. Pá. Estais a ver que a coisa realmente se a gente for a pensar... É pá. Eu acho que é interessante. Quer dizer... Se soa mal. Não. Se é a cena mais interessante do mundo. Também não. Mas... A verdade é que... A minha criatividade foi muito pouca. Quer dizer... Eu escolhi o sítio onde pôr as notas. E inclusive eu escolhi tipo assim à toa. Ou seja... Se eu puser isto provavelmente tipo numa cena tipo... Sei lá. Apá. Vou aqui criar um ritmozito qualquer. Pronto. Não sei se isto vai funcionar. Hum. Mas por exemplo. Se fizermos assim. Deixa lá ver. Oi. Espera aí. E este... Este preset tem um... Está-me a irritar um bocado. Está um bocado Disney. Mas... Se eu lhe disser assim. I don't like that melody. Can you make a more complex one? Sure. O gajo está sempre bem disposto. Está-me a ver. Ou... Pronto. Já está aqui a dar milhões de notas. Ou seja... Qual é que é o meu propósito aqui? O meu propósito aqui é... Demonstrar... O quão musical, não é? Este tipo consegue ser. já percebemos que para desenhar presets acho que tínhamos que chesmiuçar um bocado mais a coisa mas a nível musical ele de facto me deu aqui uma ajuda para eu começar aqui esta música fugimos boé da cena de James Hypers mas também não interessa estou aqui neste tutorial barra report barra o que vocês quiserem chamar porque eu na verdade não estive a ensinar nada fica aqui a ideia do que é que o chat GPT efetivamente nos pode ajudar a desbloquear talvez algum writer's block por exemplo se estivermos num impasse criativo e dissermos assim olha eu fiz esta mudia com estas notas acho muito simples vê lá se consegues fazer melhor não sei até que ponto é que ele conseguirá ajudar aquilo que me deixa de facto completamente impressionado é que isto eu acho que isto foi lançado há um ano ou há dois anos no máximo ou seja se estamos no início da coisa e isto já está assim o futuro deve ser uma coisa muito interessante aliás como sempre é até breve e boas produções ai tão lindo e aí e aí e aí